o cuida para cuidar pipoca com mais um vídeo vamos falar do Banco do Brasil é pessoal do Brasil aí aumentando o limite para alguns gatos empingados aí é e sem aviso prévio pessoal sem aviso prévio o Banco do Brasil está aumentando o limite também todo o amigo Jário aí ó é de ontem para hoje aumentou de 3.000 né aliás de 3 era 2.957 aumentou para 6.220 automaticamente aqui Samantegui né meu amigo Jário é aumento de limite aí do Banco do Brasil o Banco do Brasil decidir para cá aumentar um limite em algumas pessoas e reduzir de outra né é que assim viu o meu limite é isso aqui é 7.000 já faz tempo né mas de anos assim nem aumento de limite acho que tem que atualizar o cadastro ou renda né lembrando também que dá para atualizar a renda pelo aplicativo novo né se você tiver imposto de renda aqui ó você vai perfil depois de perfil você vai aqui ó em cadastro aqui ó cadastro depois de cadastro você vai dados profissional você clica aqui ó aí você vai clicar aqui também já só essa aqui é da minha esposa renda só é 1.200 foi o cartão que eu pedi do meio AMI né aqui vou atualizar a renda ó dá para atualizar a renda aí a renda de 1.200 né agora é o seguinte né tem que ter também comprovante de renda para botar aqui né pessoal se eu eu for botar eu vou editar a renda aqui ó você que tiver o imposto de renda né eu acho que só não aceita estado bancário tá 3.500 para ver se vale né 3.500 mas eu espero também aqui comprovante aí tipo de comprovante informações né aí ó é informações do empregador né é tipo tá sendo PJ tem que colocar também o comprovante de renda aqui é rendimento pago e retenção de um R forte é contrato de folha de cheque de pagamento também tipo de comprovante né tipo de comprovante você tem que botar aí né aqui você vai colocar a senha escolher o cartão que você quer para cartão né botar aqui cartão e colocar a senha aqui de seis dias de diversidade aqui dá um pause pipoca do cartão aí que faz ao vivo deixa eu ver ver como você pode acertar aqui botei a senha aqui escolher o tipo do cartão né acho que tem que ser o petrobrás vamos lá opa a data da renda não pode ser superior a três meses né eu acho que tá errado aqui né eu acho que é isso aqui né não pode superior até três meses data da renda deixa eu ver aqui dois mil e vinte e três tá aí deixa eu ver agora tá sendo de novo pipoca do cartão é manteiga derreteu aí ó informe o tipo de comprovante né então tem que informar aí o comprovante de renda como não tem a manteiga derreteu então se você tiver comprovante de renda você vai aqui em dados é profissional e aí arrocha o nó aí eu botei aqui como vendedor de comércio varejista tacadista com renda de mil e duzentos aí tá mais fraco do que cara de piaba né além de dois mil e duzentos é por isso que só tem um limite aí no cartão de dois mil era três mil baixou o limite aí para apenas dois mil reais né deixa eu ver o limite aí ó era três mil e setecentos foi reduzido para dois mil cento e vinte e quatro real mais fraco de piaba aquele abraço bom domingo todo mundo então quem tiver a gente aí para atualizar dá para atualizar sim pelo aplicativo do banco do Brasil aqui esse banco meu filho o qualquer sei que a cantiga de roda e um banco fuxiqueiro viu é a vez você deve em outros bancos ele sai fuxicano e dia vez bloqueia seu cartão que você deve em outros bancos bancos também e eles tem esse costume também aquele abraço bom domingo sento dedo no oracro e até o próximo vídeo olha o seu aplicativo aí se aumentou o limite ou não viu aumentou aqui do meu amigo Jaro sem aviso prévio Oi Jaro parabéns aí 6k 220 reais obrigado até o próximo vídeo e aí